Bom, então a primeira proposição de Euclides, nossa tarefa é construir um triângulo equilátero sobre uma reta limitada dada. Então a reta já está aqui construída e agora nossa tarefa é você construir um triângulo equilátero, quer dizer, todos os lados desse triângulo vão ter exatamente esse tamanho. E outra coisa, a gente tem que provar que os lados todos têm exatamente o mesmo tamanho. E veja, embora eu tenha uma régua aqui, a ideia aqui não é medir, a gente não pode medir usando centímetros. E aí, como é que a gente resolve isso? A régua que você tem é simplesmente para você ter uma referência para traçar linhas retas, nunca para usar essa divisão métrica, ou centímetra, e você também tem um compasso. Bom, então, é a primeira coisa, né? As terminações de uma linha são pontos. Então aqui a gente tem o ponto A e o ponto B. Mas fazendo uso do postulado 3, que diz que com todo o centro e distância, você pode descrever um círculo, então eu defino que o ponto A vai ser o meu centro, e que a distância AB, a partir da distância AB, eu vou traçar um círculo. E aí, tomando o ponto B como centro e mantendo a distância AB, eu vou traçar um outro círculo. E aí, vocês reparem que tem um ponto aqui e aqui, onde tem uma interseção dos dois círculos. E aqui, onde tem a interseção, eu vou chamar de ponto C. Então, o postulado 1 diz que eu posso traçar uma reta a partir de todo ponto, até qualquer outro ponto. Bom, então... Mas agora que vem a questão, como é que a gente prova que esse triângulo é equilátero? Bom, então, o que a gente tem que observar aqui é o seguinte. A reta AB é o raio desse círculo, que tem como centro A. Então, AB é o raio do círculo e AC também é o raio desse círculo. Se as duas são raios do círculo, isso quer dizer o seguinte. AB é igual a AC. E agora, fazendo o uso da primeira noção comum, apontada pela Euclides, de que coisas iguais à mesma coisa são também iguais entre si, a gente vê, se AB é igual a AC e AB é igual a BC, bom, isso quer dizer o seguinte, que BC vai ser igual a AC. E, portanto, assim está demonstrado que isso é um triângulo equilátero. Quilátero. E aí Obrigado.